Discofilia Trilha sonora espanhola e portuguesa da novela Os Imigrantes 1982 Bella Enamorada, o último romântico Rio Novello España Grande Orquestra Radio Alema Danza Española Número 5, Andaluza Neide Tomaz Concierto de Aranjuez Orquestra Sinfónica de San Antonio Enermundo Banda Hispánica Bullerias Stanley Black Fade dos Cheirinhos Carlos do Carmo Ai que cheirinho tem o lindo caldo verde que tu trazas nos teus olhos Ai que cheirinho tem o alecrim da esperança que tu me atiras aos molhos Ai que cheirinho tem as roupas de linho que tu estendas nas janelas Ai que cheirinho goste mais de amor contigo do que das iscas com elas O Minho Dança de Roda Manuel Marques Alcobaça Alcobaça Francisco José Canção para Ana Maria Manuel Marques O Imigrante David Aranjuez Lisboa O Imigrante Põe um Homem-Lab Conhe um Cotovelo Em Alfonso Descanso o olhar E assim Desfaço no Biel Dia Sul E mais, a ribeira encosto a cabeça